BASKETBOL SMOOTHING Caramba, mano Eu fui quase no... Quase no verdinho Verdinho, hein? Perfeito Verdinho, hein? Again? Quebrou Consegui aqui as três E aí, qual que é? Resgatar Ué, tenho que falar com ele de novo Por quê? E aí, bro? What's up, bro? Ó, de costas Ixi Não tem como botão de correr, não? Ah, tá Que eu vou acertar uma daqui Tá Que eu vou acertar uma daqui Ah, é uma loja Ué, mas eu não tava ali? Opa Mano É estilo de futebol lá, hein? Ó, de estilo de futebol Vamos melhorar o quê? Eu tô com um quanto de dinheiro Que eu não sei Eu não tô com tudo de dinheiro não Eu acho Vamos colocar a senha aqui Confirmar Foi? Foi Pior que foi Ah, não, mano Eu fiz no errado É o precisão que eu queria Ah, eu não... Ah, que burro Não prestei atenção, gente Tá Poxa vida Tá, então eu melhorei a precisão E alcance Falta de atenção A atenção tava onde? Calma no chão Eu não vi Então vamos lá Converto com vocês Mas você não tava ali, moço? Ó, ganhei mais 100 Podia voltar lá e comprar alguma coisa Concurso de 3 pontos? Nossa Mas por quê? Ué, peraí Errei Errei lindo, hein? Errei lindo De novo De novo, again, 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 again Ixi Nossa Vai começar a guerra aqui, gente Vamos lá Ué Já tá valendo? Ué Já tá valendo? Entendi nada Opa, alguém acertou ali Lindo, hein, mano Vai Desculpa aí, gente Tava em cima da cabeça de alguém Ele foi mal Mano, eu não tô acertando nenhum Eu devia ter melhorado tudo na precisão Ah, eu esqueço Eu tô esperando aparecer a barrinha Mas na verdade Quando eu tô com a bala na mão Eu já posso Já jogar Tem um viciado aqui, mano Sério O cara é viciado Ó Tá, então eu vou continuar fazendo pontinho aqui E vou melhorar minha Ó Caraca Se liga, se liga 100% 25% Acertei ainda Olha, com 25, hein 51 Aí Ó Acerto com 25% Ele errou com 50 60% Deixa eu ali melhorar Vou melhorar minha Vou melhorar minha Minha precisão Vai Devia ter um botão de correr, né, mano Desculpa, moço Vou comprar umas precisão aqui Ah, tá Aí eu tô querendo demais já, né Não Eu não tenho dinheiro Tem um negócio chamado foco E aí O que eu faço? Foco Dá pra acertar daqui? Vamos ver Ou é só ali Ah, qualquer um, mano Ó Vai 100% 100% Caraca Eu queria saber onde estão meus pontos, gente Meu dinheiro Se eu clicar aqui, mostra Vai vender pacote de pontos Vocês querem, né Ah, deve ser ali, ó Tá ali Tá, cadê eu aqui Tô com 265 E agora 282 Cara, eu tenho que juntar 600 Que é o mínimo que tem O próximo upgrade de precisão O próximo upgrade É 500 Agora eu não lembro Vou juntar 600 Só pra garantir, vai Calma aí, gente Daqui a pouco a gente vai fazer uma batalha Pra fazer Pra Valendo Robux, hein Se vocês quiserem Já pode ir trocando de avatar aí Exclamação avatar Tá O tutorial tá em inglês Só traduzir a página lá e já era Exclamação avatar Sim Cada avatar tem uma skill Uma habilidade diferente Que pode ou não te ajudar Na batalha Só não me pergunte o quê 452, mano Ó Tô indo bem Tô indo bem Se liga Ó 500 Só vou completar os 600 ali E vou fazer um upgrade De precisão Ó Very good, filho Very good Ó Se liga Ixi Acho que mais umas duas Já consigo, hein Mais umas duas Exatamente Exatamente nada Exatamente 600 Agora eu vou fazer um upgrade Aqui de De precisão Aí 500 Hihihi Pronto Fiz um upgrade De precisão agora, hein Pelo amor de Deus Tá, então vamos lá Vamos dar uma melhorada aqui E moleque Ah, mano Se fosse mais rápido Se fosse mais rápido A A recuperação Depois que eu jogo a bola Eu demoro um pouco Pra poder jogar de novo Isso é ruim Só 100%, hein Aí eu espero aparecer Ah O meu espaço de 100% ali Melhora bastante no meio ali, ó Eu tenho mais área Na barrinha de 100% Eita Aqui também eu quis zoar agora, hein Nossa, acertei Com 21 Tá vendo, ó Não preciso ser central Central ali A minha área de 100% aumenta Quando se melhora a precisão Se ela mandaria falar alguma coisa ali Nossa, mano Tô com muito ponto Eu vou pro campeonatinho ali, hein Vou pro campeonato ali, ó Vou pro campeonato ali Tem uma boa loja Dentro do lado Dá pra comprar Ah Tá, entendi O cooldown Onde é que tem aqui a loja? Ali só é de stats Balls Tá escrito aqui, né, Leandro? Se o Leandro soubesse ler Tá escrito aqui, ó Um upgrade de... Não Upgrade de Balls Opa É... Ô moço Uia Parece que meteora o negócio Meteora de Pegasus Uia, como é que faz? Tem que clicar na... Como é que faz? Clica pra comprar? Como é que faz? Tem vendedor aqui não, mano? Ah Desculpa aí Não Você... Uia Uia Eu consigo jogar bola daqui Pera aí Pera aí, gente Eu quero prestar atenção Se liga, se liga Tá bom, né, Leandro? Era só prestar atenção Como é que eu faço pra trocar? Como é que eu faço pra trocar? Caramba Tô ficando nervoso Ui, tem um meteoro Olha o sol Tem um sol aqui, ó Aqui em cima Tem um sol aqui, ó Ah Ai, caraca Tá bom Tudo bem, tudo bem, tudo bem Sem estresse, Leandro Vamos lá Ah, tempo de recar... Ah, verdade Esse aqui aparecendo... Esse aqui tem quantos de recarga? 2,5 2,25 2,50 2 segundos Ó, 1.500 Eu acho que eu vou comprar essa daqui, ó 2 segundos Eu preciso de 500 Então já vou upar pra 500 ali, ó É que eu entrei Eu não passei aqui no negócio Desse Tiger aqui Quantos pontos que eu tô? Ó, 357 Rapidão, gente, ó Calma aí, calma aí, calma aí Vamos fazer aqui Eu já pego lá outro lá Que tem um cooldown menor Ó, 400 445 Tem um coleguinha ali Que tá com uma bola ali, mano Olha isso Só ele, ó Cadê? Nossa Ah não, são várias pessoas O Leandro não sabe ver 500 Vamos lá comprar a bola Comprar a bola nova, hein, ó Essa aqui tem 2,5 A que eu vou comprar tem 2, só Meio segundo de diferença Equipado? Equipado Ihra Vai Vamos lá Vamos ver se vai mudar agora, hein Comprar uma bola nova Já peguei, já Ah, faz diferença, hein, mano Meio segundinho ali, ó Mas já faz diferença Olha só Olha aqui Bem mais rápido Bem mais rápido, cara Nossa Isso aqui é sensacional Tô me sentindo aqui O Ryu Do basquete Vamos lá Aí sim, agora Deixa eu ver Será que eu consigo fazer 1500 rapidão? Acho que não, hein Vai, vamos fazer aqui sim Sim olhar pra ir rapidão Vai, vai, vai Vai, vai Quando aparecer a bola na mão ali Eu já Já faço a A jogada, hein, ó Só de 100%, hein, galerinha Ai, esqueci Não, só 100%, se liga Só 100%, só 100% Ó, se eu for um pouquinho mais ágil Eu consigo ir mais rápido aqui Mas tem que ser Reflexo tem que ser bom também Pra poder já perceber Que eu já posso jogar Tá vendo, ó Deixa eu ver como é que eu tô Nossa, eu tô com 1100 e pouco já, mano As missões do carinha Ahn Peraí, peraí Deixa eu só comprar A bola nova Vou comprar uma bola nova Não sei se eu compro a bola lá Que faz 1,75, mano Olha, eu tô com 1,400, hein, mano 1,400, ó Errei Ai, errei de novo Presta atenção, vai Vai, 100% 100% Ó, 1500 e pouco Então eu vou lá comprar uma bola nova Acho que a distância contra É Diz quanto que eu vou ganhar Boa noite, galerinha Tá chegando Sabe, TV Memórias SG500 Dá em 1,75 Multiplicador Ah, tem um multiplicador de dinheiro Uia, gente Tem um multiplicador de dinheiro Então vale a pena sim, ó Precisava que era só o tempo É que eu não tinha prestado atenção Mas embaixo Vim aqui embaixo, ó Multiplica por 2,5 Então eu vou comprar Por isso que eu também tava formando rápido Não era porque tava tão rápido também, né Então, ó Vamos lá Deixa eu tentar ir um pouquinho mais longe Oxi Ah, tá Não conseguiu de longe Tá, entendi Aí sim Eu tô ganhando 85 aqui por sexta 35, hein Só que eu perdi um pouquinho Do meu Minha porcentagem Tinha que acertar mais Também quer demais, né, Leandro? Deixa eu fazer a missão do carinha Qual que é a missão do carinha? Aqui, ó Eu vou nessa Essa pontuação aqui Eu vou nesse de pontos, hein, gente Eu já tô aqui, ó Ah, eu não vou conseguir daqui, mano Com essa bola eu não consigo Me lasquei Ei, Leandro Eu troquei, mano Eu troquei Então eu preciso melhorar aqui o meu handling Ó Cê é doido Gente, eu não consegui acertar com 100%, tá? Tudo bem? Tá dando zero, mano Tá dando zero Por causa da minha distância Tá dando zero Ô, mãe Ah Olha, zero, gente Não Eu não vou sair pra não falar que eu Só consegui fazer uma cesta só Meu 100% tá muito estreito ali Eu vou fazer o seguinte, ó Vou fazer o seguinte Eu vou melhorar aqui a pontaria Eu vou sair logo daqui Cadê? Vou melhorar meus stats, gente Eu já vou trocar de jogo Vou melhorar aqui meus stats Vou melhorar os stats da bagaça E aí, moço Que tá em todos os lugares Vou melhorar a precisão aqui Ixi, eu não sei quantos que eu tenho Ih, caramba Eu preciso de 1250 Eu não vou conseguir Vou fazer pontos aqui Vou fazer uns pontos aqui Depois eu vou lá Aí eu troco de jogo Tá? Você que tá aí Aí no chat afobado Calma, calma Isso aqui é um joguinho de farm, tá, gente? Disfarçado Joguinho de farm Na cara larga O bom, ó Ó o multiplicador de pontos Eu tô com 900 já Eu preciso de 1200 e pouco Vou fazer 1300 só pra... Mentira que eu errei Caraca Errei Agora eu mereci Agora eu mereci Vai, preciso de 1000 Vou fazer 1300 só pra garantir Vai Mais uma 1300 Agora eu vou melhorar aqui a... Jogo viciante É viciante Isso aqui é aquele jogo Igual o da formiga lá Gustavo tava jogando o jogo da formiga 1250 Pronto, melhorei aqui a minha pontaria Tô com bastante precisão agora Vamos ver se vai melhorar aqui Ah, já vi aqui, ó É perceptível Mano É perceptível Aí, ó Semzão Ih Então não pode zoar também, né Ó, a gente podia fazer o seguinte Fazer uma melhoria aqui Nos próximos vídeos Eu achei legal o jogo É um joguinho de farm Vocês já viram É um joguinho de farm Disfarçado aqui Então é o seguinte Eu vou trocar de jogo Mas fazer um sorteio também Beleza? É um joguinho de farm